Que a superintendência de trânsito vai realizar mudanças em algumas vias aqui no centro de Patos, isso a gente já sabe. E essa mudança está gerando dúvidas na população. E eles resolveram fazer perguntas ao superintendente. A partir de quando a mudança vai começar a valer? Com relação à implementação desse projeto, que nós chamamos, nós não chamamos assim, né? O nome técnico seria um binário. Então, a princípio, tentaremos implementar até o dia 25 de dezembro. As informações que surgiram anteriormente e que já na próxima semana seriam implantadas, não condizem com a realidade. Até porque nós fizemos um estudo no local com os comerciantes. Pretendemos, na quarta-feira seguinte, trazer uma equipe de Campina Grande para nos auxiliar, que são técnicos, né? Que irão realmente avaliar a viabilidade do projeto. Então, ele tende a ser implementado até o dia 25 de dezembro. Quais são as principais melhorias dessa mudança? Quanto à melhoria, nós podemos apontar que ali na Pedro Firmino haverá uma melhoria bastante considerável. Uma vez que a via se tornará mão de sentido único da Rui Barbosa até a Leôncio Vanderlei, então isso melhorará bastante o fluxo de veículo. Vai ter alguma orientação para essas pessoas durante essa mudança? As placas, elas estão sendo colocadas no locais, estão sendo colocadas, porém, estão cobertas, porque elas ainda não têm validade. Uma vez ouvido a equipe técnica, uma vez viabilizado a implementação do projeto binário na rua Pedro Firmino e Bosso Evanderlei, nós começaremos com o quê? Orientação. E como pode ser feita essa orientação e como deverá ser feita? Agentes de trânsito no local, que vão orientar o cidadão das modificações que ocorreram. Faremos o quê? Divulgação na mídia, nas rádios. Então, tudo isso será programado, será feito. Semana que vem receberemos a equipe, uma vez que tivermos o parecer favorável pela implementação, já começaremos a divulgar e a colocar agentes na rua para orientar melhor o condutor de veículo, para que ele não tenha nenhuma dificuldade em reconhecer o novo percurso. Obrigado.